O que é isso, Giovanni? É o Flamengo. Olha o Flamengo. Muito bem. Olha o caminhão, neném. Caminhão. Caminhão grandão, neném. Nossa, que caminhão grandão. Você está vendo o caminhão? Caminhão. Olha o pneu do caminhão. É o pneu do caminhão. Caminhão, dois pneus. Um pneu, dois pneus. Pneu do caminhão. Grandão. Você viu o caminhão, papai? O pneu do caminhão. É. Pneu do caminhão, papai.